Eu pensei que tendo minha própria roça, tudo ia ficar mais fácil, eu poderia fazer o que eu quiser. É verdade, mas ninguém me avisou também, que essa responsabilidade também é minha. Minha primeira semana sendo fazendeiro. Eu ia cagar pela primeira vez na minha roça, problema de luz. Três dias depois eu fiquei preso porque a porta do meu quarto estragou. Então eu tinha que entrar e sair pela janela. E o pior é que no mesmo dia eu travei a coluna. Nossa, eu tenho que coisar aqui. E como tudo que é ruim pode piorar, Infelizmente a Cascavel pegou a Fernanda. Graças a Deus o veterinário chegou a tempo, deu tempo de medicar e salvou a Fernanda. Mas meu funcionário pegou dengue. Então seis horas da manhã durante cinco dias nós que tinha que medicar a Fernanda. E o sétimo dia sendo fazendeiro. Pega o balde aí, tá com goteira. Mó, vou botar a botinha do Gina aqui brincando. Mas tem notícia boa também. A César Menotti tá grávida do Fabiano. Ah, que lindo. Agora tem que separar o macho da Fema. Porque quando nasce o fiota e o porco, o macho simplesmente come os feios dele, psicopata. E a Fernanda tá evoluindo cada dia mais, graças a Deus. Infelizmente esse estranho é normal de acontecer em Roça. Diferença é que agora a responsabilidade é minha, né não, Fernando? Meu pai fala que se passa a mão no bago dos bichos, tá a sorte. Que é o que eu tô precisando nesse momento. Brincadeiras à parte, só tenho a agradecer a Deus por essa nova etapa da minha vida. Meus amigos que me ajudam na organização da Roça. E meus funcionários que é o Pilar da Roça.